Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, tudo bem com vocês? Já curta, compartilha esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó, pra quem vocês quiserem. Se sintam todos abraçados, meus seguidores, os novatas e as novatas deste canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais pra vocês. E vamos que vamos que hoje eu vou passar aquela make maravilhosa e vou bater aquele papo maravilhoso, então vamos que vamos. Gente, o tema aqui de hoje é sobre esforço e dedicação. Vocês perceberam que um tema não tá ligado ao outro? Então é sobre isso mesmo que a gente vai falar aqui hoje. Primeiramente, galera, vamos falar um pouquinho sobre o esforço, né? O quão importante é em nossas vidas. Primeiramente, pra você atingir alguma coisa, conseguir algo que você tanto deseja, você vai ter que fazer o quê? Se esforçar. Então a importância do esforço, gente, é muito grande nisso. Por quê? A partir do momento que você se esforça, o nome já tá falando, o que é se esforçar? É você ter forças pra conseguir aquilo, almejar aquilo que você tanto deseja. A partir do momento que você se esforça, sai do seu conforto, né? Luta, batalha, tem aquele foco. Fica bem mais fácil de você conseguir algo, aquilo que você tanto deseja, um sonho, alguma coisa assim. Então assim, a importância do esforço em nossas vidas é muito grande em todas as áreas, em tudo que a gente for fazer, gente. Tudo vai, esforço. Não importa o que seja, pra você fazer uma comida, pra você passar uma maquiagem, pra você ter um canal, né? Pra você ter um emprego que você quer, né? Pra você ganhar dinheiro, principalmente ganhar dinheiro, né? Ter o corpo que você tanto deseja, gente, é muito, tá? Mas você nunca deve se esquecer de se cuidar de você, principalmente da sua saúde. O que que tá acontecendo comigo, gente? Gente, eu descobri que eu estou com anemia, né? Isso não é nada legal, né? Graças a Deus já descobri e agora eu já tô me tratando, né? Porque eu estou com anemia, né? Uma abençoada de Deus, santa amiga minha, que não é nem pra ser chamada de amiga. Falou pra mim parar de tomar o sulfato ferroso, porque prejudica o nenê. Lá no hospital eles mandaram eu tomar esse sulfato ferroso, eu não tomei, quer dizer, eu parei de tomar. E eu ali fazendo aquela dieta maluca que eu tava fazendo, né? E simplesmente, gente, descobri que eu estou com anemia, né? Agora eu estou me cuidando, graças a Deus, descobri há tempo. Mas, gente, se cuidem, tá? Tudo é esforço. Pra mim, chegar nesse corpo foi esforço. Mas, gente, nunca, jamais você pode se esquecer de cuidar da sua saúde. Cuidar de você, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho sobre dedicação, tá, galerinha? É, dedicação. A partir do momento que a gente está disposto, né? A enfrentar algo, tudo vai dedicação. Mas o que é dedicação? É doar o seu tempo. Dedicação. É doar o seu tempo. Se doar e se esforçar, anda ao lado a lado, gente. A partir do momento que você se dedica, usa o seu tempo, todos os dias, ali, né? Se dedicando. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Não importa quanto tempo que você demore, mas vai acontecer. Então, aqui, gente, pra você conseguir algo, atingir algo, seu sucesso, vai muita dedicação. Mas, muita dedicação mesmo, tá? E... Quando eu falo de esforço e dedicação, gente, é a mesma coisa que você atingir o sucesso, tá? Você conseguir alcançar algo. Você vai ter o quê? Obstáculo. Vai ter pessoas te criticando. Pessoas, sabe? Sempre vai ter isso. Infelizmente. Eu ainda... Gente, por mais que eu tenha conseguido ganhar a placa, atingido esse 100 mil inscritos que era meu sonho, eu sinto ainda que tem obstáculos no meu caminho, né? E não são poucos, tá? E você deve o quê? Fazer o quê, gente? Se proteger, se cuidar mentalmente, fisicamente. Quem sou eu pra falar disso, gente? Tô doente. Mas, é isso, galera. Jamais se esqueça de você. Tá? Sempre se coloca em primeiro lugar na sua vida, tá? Que as pessoas simplesmente estão preocupadas com elas mesmas. E se tiver preocupada com você, é por interesse, tá? Só pra deixar bem claro. Eu vi isso hoje também. Vi muito sobre isso hoje. Tá? Em outras redes. E é verdade. É a pura realidade. Infelizmente, gente. As pessoas são desse jeitinho mesmo. E vamos que vamos. E agora, gente, eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Se alimentar, tomar remédio, vitamina. Tá sendo fácil? Não. Maternidade é uma coisa exaustível. Eu achando que era maternidade que... Falei, meu, não tem alguma coisa normal. Passei mal. Senti tontura. Quase desmaiei. Mas hoje eu já sei o que eu tenho. Já estou me cuidando, graças a Deus. E simplesmente as pessoas não estão nem aí pra você. No caso, essa minha colega... Vou falar que nem é minha amiga, né? Minha colega, né? Ela é uma das pessoas que não estão nem aí também. Então, siga esse conselho, né? Na verdade, um conselho. Porque essa é a realidade da vida. Doa que doe. Cadê a baceta aqui? Uma coisa também, gente, que eu aprendi muito... É não se importar com a opinião dos outros. Sabe por quê? As pessoas também nunca querem te ver melhor que elas. Ela até quer te ver bem. Às vezes, nem bem elas querem ver, gente. Infelizmente, ser humano é desse jeito. O que você vai fazer nesse caso? Vai fechar os olhos. Sabe? Colocar uma venda assim? Ou então, ficar assim? Pra você focar nos seus objetivos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Aquilo que você acredita. Sabe? Que sempre vai ter pessoas querendo te criticar. Sempre vai ter pessoas que não gostaram de você. E daí, se não gostar de você? Se pra você, você é a melhor pessoa do mundo. Se pra você, você é uma pessoa dedicada e esforçada. Pra que você vai se importar com a opinião dos outros? Eu cheguei nesse nível de ser forte depois da maternidade. Por quê? Depois de tudo que eu passei, enfrentei na minha vida. Ser mãe já não é uma coisa muito fácil. Eu passei, sabe? A ver, enxergar a vida com outros olhos. E isso foi um dos aprendizados, sabe? Depois que virei mãe. Uma que você, assim, simplesmente... Não tem tempo mais pra nada. A vida é de... Muda, tudo muda. Então, assim... Eu passei a... Sabe? Gostar mais de mim. Simples assim. A me amar mais, a valorizar mais. Tive esse problema por um conselho, né? De uma pessoa que... Simplesmente... Acho que não quer ver nem meu bem, né? Pra falar umas coisas dessas. Mas é isso. Vida é que segue. Eu falei, coloquei na minha cabeça... Hoje, né? Nunca mais... Hoje não. Já faz uns dias, já. E vou pela opinião dos outros. Esses dias, né? Eu ia pedir opinião pra minha amiga, pro meu colega. Sobre um assunto, né? Muito delicado. E eu falei, quer saber? Quer saber mesmo? E vou pela minha opinião. Eu não preciso de opinião dos outros. Pra tomar uma atitude. Entendeu? E é assim que você deve fazer. Na sua vida. Tá? Você não precisa de tomar... De ir da opinião dos outros. Pra tomar uma atitude. Tá? Eu passei a ficar desse jeito. De eu sair pra cá. Mas... Eu vi... Não sei pra cá não. Já faz um tempinho, sabe? Mas eu vi... Que é a coisa mais errada do mundo. Que nem... Se eu não tivesse ido pela cabeça dessa colega, né? Que eu nem vou chamar de amiga. Eu não teria, talvez, né? Estar com anemia hoje. Porque... Eu estava tomando a minha vitamina certinho. E parei simplesmente. Por causa que ela falou isso e aquilo. Aí eu parei. Só vai pela opinião dos outros. Se a pessoa é formada. E olha lá ainda. Nem se for formada. Graduada. E tudo mais. Ui, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Eu não tô acreditando. Ah, não. É o cansaço. É a pressa. Meu filho tá ali chorando. E vai ficar uma beleza. Vai ficar uma belezinha. É porque ele tá chorando. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Calma aí, gente. Tem jeito pra tudo. Tem jeito pra tudo. Pronto. Ainda bem que essa base é boa. Que olha, olha. Esse delineador que eu tô usando, gente. Ele tá com algum probleminha. Tá sujando todas as minhas coisas. Pronto, gente. Esse foi o resultado da make de hoje. Tô cansada. Tô exausta. Tô doente. E é isso, galerinha. Espero ter gostado do vídeo. Deixa seu like. E deixa o comentário. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.